E aí, galera, vamos ver os meus sonhos, vamos ver os meus sonhos, vamos ver os meus sonhos. Vamos ver, vamos ver, vocês estão aí, caralho, hein, pedido Neto Corvo. Agora vai chover aqui, meu irmão. Pula da tela, quero ver uma roupa aí. Pula da tela. 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 Pula da tela.